Oração a Pombagira Maria Padilha, como rezar? Esta oração a Pombagira Maria Padilha não tem hora exata para ser realizada, nenhuma fase da lua específica. Veja a oração a Pombagira Maria Padilha e como fazê-la então vamos lá. Salve Pombagira Maria Padilha das sete encruzilhadas. Atrás de mim você, dizer o nome dele ou dela, vai vir de rastros, apaixonado e manso a Salve Pombagira Maria Padilha rainha das sete encruzilhadas. Conheço a tua força e o teu poder, te peço que me atenda o seguinte pedido, que, dizer o nome dele ou dela, não comer não durma, não beba, não trabalhe, não consiga se divertir, se não estiver ao meu lado. Que seu corpo queime de paixão por mim. Dizer o nome dele ou dela, que seu desejo por mim o deixe cego para outras pessoas. Que ninguém consiga fazer com que sinta prazer, somente eu teria esse poder. Que, dizer o nome dele ou dela, deixe de ver todas as outras mulheres barra homens que tiver na rua, e não procure mais nenhuma outra que não seja eu. Que, dizer o nome dele ou dela, me procure a todo instante, hoje, agora, desejando estar ao meu lado. E que imitem os seus pensamentos o tempo todo. Agora com quem estiver, onde estiver ele, dizer o nome dele ou dela, irá parar, porque o seu pensamento está em mim. Ele irá ficar louco de paixão e ficará com os pensamentos somente em mim. Neste momento, peço a ti, minha rainha Maria Padilha das sete encruzilhadas, que faça, dizer o nome dele ou dela, ficar louca de paixão por mim. Ficará louca de vontade de estar comigo, de me abraçar, me beijar e me amar como nunca amou. E ao deitar, ao acordar, tenha sonhos comigo, fazendo assim com que se apaixone cada vez mais por mim. Peço ajuda a ti, minha rainha Maria Padilha das sete encruzilhadas, que faça, dizer o nome dele ou dela, me achar linda ou, me achar gostoso e achar o meu corpo lindo e fique louco por mim. Sinta muitos ciúmes também. Que dizer o nome dele ou dela, sinta prazer somente por ouvir minha voz. Faça-lhe sentir por mim uma paixão fora do normal, como nunca sentiu por outro e nunca sentirá. Peço a ti, minha rainha Maria Padilha das sete encruzilhadas, que me torne uma pessoa muito boa de cama, fogosa, atraente, sedutora, sexy. Me dê o poder de conquistar a todos os homens, mulheres que eu quiser, e que eu leve, dizer o nome dele ou dela, a loucura. Quando estivermos nos amando, que ele sinta todas as emoções que jamais sentirá com outra ou. Que nós dois possamos nos amar loucamente, como ele nunca fará com nenhuma outra mulher, ou homem, que a gente sempre consiga se completar, um ao outro. Agradeço a você, por estar junto de todos os outros trabalhando a meu favor. Vou divulgar seu nome em troca deste pedido, de trazer, dizer o nome dele ou dela, muito apaixonado a, carinhoso a, fiel, romântico e amável comigo. Obrigado minha rainha Maria Padilha das sete encruzilhadas, confio em teus poderes e quero que estejas sempre junto de mim, me tornando uma pessoa muito linda, jovem, delicada, amada, soberana e querida por todos, como ti. Peço que abra meus caminhos e ajude-me a conseguir tudo o que eu quero, principalmente o amor de, dizer o nome dele ou dela, com urgência e rapidez. Muito obrigada por tudo. Seja minha guardiã a todos os momentos. Alertamos que essa oração a pombagira Maria Padilha só deve ser feita por quem tem absoluta certeza de que quer esse destino traçado no pedido, de estar sempre junto da pessoa amada e somente com ela. Pois essa oração é poderosa e o trabalho que Maria Padilha faz, ninguém desfaz. Reze essa oração Maria Padilha por sete dias seguidos, com muita fé. Depois do sétimo dia, é aconselhável fazer uma oferenda para agradar Maria Padilha. Você deve colocar objetos que a agradam como um champanhe, um maço de cigarros finos, um espelho, um bijuteria, um perfume, etc. Em uma encruzilhada em sinal do seu agradecimento. Lembre-se que os objetos da oferenda devem ser novos, nunca usados. Depois, é só esperar a graça.